Música Meu nome é Arte, com a poesia Peso da Litera, de minha autoria. Meu nome é Arte e a literatura tem peso. Mácia, matéria, átomo, quilos, litros. Toneladas, watts, voltagem, radioatividade, gravidade, celsius, fahrenites, hélio, oxigênio, minério, cálcio, ferro, verbo, metáfora, imagem, enunciado, frase, velocidade, íons, elétrons, tempo, presente, futuro, passado, leis, estado, aminoácidos, células, sinapses, alma, espiritual. Sangue, criança, corpo, músculo, osso, moléculas, sexo, ética, espaço, terra, mãe, fogo, intelecto, inseto, sete, mistério. A literatura pesa. Peso da Litera, Arte. Música 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 Música